Oi gente, hoje eu vendei aqui com a Mara Isa do Beleza Interior e a gente vai falar um pouquinho mais sobre maquiagem pra negra. Vamos, hoje nós vamos falar sobre iluminadores. Isso, muita gente assim pergunta lá no blog se... Às vezes eu faço um tutorial ou uso um iluminador ou uma resenha de um produto e eles me falam assim, tá, mas serve pra negra? E hoje a gente tá aqui pra falar um pouquinho das cores, mas eu já vou adiantar pra vocês que qualquer iluminador, qualquer não, mas a grande maioria serve na dela também, porque eu tô usando o Mineralize Skin Finish, é o... Soft and Gentle. Aí eu passei ele aqui, ó. A Mara Isa passou o mesmo iluminador e ó... Eu passei aqui, ó, dá pra ver no nariz, passei aqui e um pouquinho aqui. Então esse Soft and Gentle serve pra qualquer tipo de pele, das mais branquinhas às mais negras. Porque, assim, o que eu busco, o que eu acho, né, porque nada que a gente diga é a verdade absoluta, mas o que eu acho mais interessante pra pele negra é o iluminador Champagne, sabe, não aquele que é esbranquiçado. Eu vou mostrar isso pra vocês. Esse daqui tem um tom que parece uma coisa de champanhezinha, sabe, não tem um fundo branco. Diferente. Se a gente pegar esse daqui da... A gente já pegou um que tava branco, esse lá. Ah, da Nars, desculpa. A gente pegar esse daqui da Nars, qualquer um dos dois, é o do Hungry Heart, que ela tá usando. Olha aqui como ele fica mais claro. Ele fica... Cadê? Aqui. Isso, ele fica branco, esbranquiçado. Tá vendo esse fundinho mais rosado? Isso que eu falo que é o champanhe. Esse branquiçado não fica tão legal na nossa pele. Entendeu? Olha aqui, esse daqui... É que a gente toma mais. Claro, claro. Tô fazendo forte pra gente dar uma olhadinha na diferença que é esse champanhe. O que a gente busca mais é champanhe. Entendeu? Então, assim, você procura que a pele negra você foca no champanhe. Então, a gente parte daí. Depois, tem a parte dos dourados. Que seria esse daqui. Esse daqui é o Mineralize Gold Deposit. Isso. Dourado. Dourado é sempre bom, né, gente? Eu usei esse negócio também. Eu acho que ele fica muito dourado em mim, porque olha na minha pele como ele fica, ó. Ele fica mais bronze. Então, tá vendo? Na nossa pele fica um iluminador. Cadê? Vamos pegar aqui na minha pele. Ó, vou passar forte primeiro. Aí, eu vou esfumar. Ele fica delicado, tá? Dá um brilho discreto. Esse daqui, eu acho legal pra pele mais escura do que a minha. Entendeu? Pra meninas que tem a pele mais escura do que a minha, porque ele dá um brilho suave. É, porque em você dá pra quase usar de blush, né? Pra mim, eu usaria também como blush, mas meninas mais escuras usariam ele como iluminador. Tem um corretivo que a Karen usa. Corretivo não. Tem um iluminador que a Karen usa e que eu também acho lindo, maravilhoso. Eu acho que assim, meu Deus, ele é... Uou, que é o What's Up da Benefit. Esse iluminador é maravilhoso. Ele é, e dá pra todos os tipos de pele. Todos os tipos, assim, todos os tons de pele. Ele pode perceber, ele é claro, mas ele não é aquele fundo esbranquiçado. Ele fica champanhe. Cadê? Na sua pele. Passa em você primeiro. Ó, ele na minha pele. Nossa, tá escuro! Eu comencei muito, né? Então você tem que dar uma esfumada. Mas tá vendo como ele é mais champanhezinho, não é? Ele é. Aquela coisa esbranquiçada. Não, e o meu braço é muito mais claro que a minha pele, né? Então ele vai ficar ligado na minha pele e no meu braço. O meu braço, eu vou fazer igualzinho. Não, olha aí, eu vou dar uma cotovana em você. Vou passar aqui. Cadê aqui? Vou fazer um caminhão esquerdo. Olha que lindo! Gente, eu acho que ele é tão lindo. Ele é lindo. Aí eu... E também é um iluminador que dá tanto pra pele mais clarinha quanto pra pele morena. Foco no... Foi, foi. Ele é lindo. Então assim, ele é um iluminador que quando é da carinha passar, não tenha dúvida que ele vai dar na sua pele e com certeza vai ficar perfeito. Eu acho que o mais importante na busca de um iluminador pra pele negra é não ter um fundo esbranquiçado, né? Essa é a coisa que os pós, quando eles são muito branquinhos... Eu vou mostrar o da NARS aqui pra elas verem como é que é, ó. Tá vendo? Ele meio que tem um fundo... É... Não é só o brilho. É diferente do Mineralize. É como se você tivesse uma base branca, entendeu? Sabe aqueles batons cremosos que a gente comentou no vídeo anterior? Os batons cremosos que tem a base branca que a gente não pode usar tipo snob? É snob, né? Snob. Então, esse daqui é a sombra que tem a base branca, sombra não, o iluminador que tem a base branca, o fundinho branco e não dá pra gente passar na pele. Dá assim, tipo, fica... não fica legal, não fica esbranquiçado, fica com cara de passar uma sombra branca. Passar uma sombra no rosto, né? Por falar em passar sombra no rosto... Podemos passar sombra no rosto também. Claro que a gente pode, a gente pode fazer tudo. Ai, pode fazer o que a gente quiser. É verdade. Essa sombra aqui é da Mary Kay at Play, né? É, é daqueles... É daqueles de sombra que são maravilhosos da Mary Kay, tem muito brilho. Nossa, são maravilhosos. Nossa, essa daqui é a coleção, cadê, cadê? Mary Kay at Play, ele é o Earthbound. Isso, que é o triozinho lindo. Gente, esse verde é maravilhoso. Mas essa última cor, ela é champanhe também. Então, ela fica linda. Olha, ela serve como um iluminador, entendeu? Não tenha medo de passar sombra no rosto, gente. Não, sombra é feita pra passar no rosto, né? Não, no rosto assim, no rosto, no olho. Ó, tem gente que tem... E eu vou passar em mim, ó. Viu? Gente, tá lindo. Ele fica... Você também. Também fica. É um daqueles iluminadores que serve pra qualquer cor de pele, que vai ficar muito bonito. Tá vendo? Você pode comprar pra passar no olho, pra passar no rosto, pode passar em todos os lugares. Essa é da Mineralize Skin Finish, a Sweet and Sour. Essa é da MAC, ela é uma sombra, né, importada. Mas ela também fica muito bonita, principalmente em pele negra, né? Sim, fica. A gente vai mostrar pra vocês. Esse já é um pouquinho dourado, né? É, ele é bem dourado, né? Aquela... Não é champanhe, não é branquinho. Isso, mas a gente tem que tomar só um cuidado... É... Passar com cuidado. Não, nada assim... Fazer a louca. Deixa eu fazer o zoom. Olha que lindo. Também serve na minha pele, ó. Lindo. Olha o brilho. E assim, pra pele mais escura, porque o brilho dourado, eu indico pra peles mais escuras. Por exemplo, a minha pele é um pouquinho mais clara, mas tem as mesmas mais escuras que o dourado fica lindo. O fundinho dourado é... Ai, acho bonito. Maravilhoso. Mas eu achei muito bonito isso daqui na pele clara. Sim, mas eu tô comentando, por exemplo, como fica a minha negra mais escura e aí fica lindo. Quando a pessoa é muito, muito, muito negra, aquela pele que chega a ter um pouquinho de azulado, né? Fica muito bonito. Não, me cabeu. É, a minha esquema escura. Só um exemplo. Eu tava buscando um exemplo. Aquela atriz Zezé Mota. Ai, eu não sei. Eu sou horrível pra atriz Zezé Mota. É, mas é... Joga no Google. É, joga no Google. Zezé Mota, Zezé Polessa. As duas são bem, bem, bem... Não, Zezé Polessa não. Zezé Polessa é a branca, mas Zezé Mota. E ó, a gente ainda pesquisando em sombras, a gente achou daquela palheta de 15 anos da Urban Decay. Essas duas sombras aqui, que é a Vanilla e a Flow. A Flow, ela é mais um champanhe, uma laranjinha. E a Vanilla é um amarelo. Então vamos fazer o teste na pele. Porque uma delas vai ficar esbranquiçada, ó. Gente, vem. Ó, a Vanilla, que é um champanhe, ó. A que fica legal nas duas peles, né? Lindo. E a... Ah não, essa é a Flow. É, desculpa. A Vanilla é a amarelhadinha, ó. Que fica legal até na minha pele. Imagina a da Maraísa, ó. Fica esbranquiçada. Aí o que tá aparecendo é que eu passei uma sombra no meu rosto. Isso no caso seria o rosto. Esse tipo de coisa aqui, quando você... Me explica. Opa. Você esfumaça ele mais, vai. Esfuma aí. Até funciona, ó. Mas você tem que ter um nível mais avançado de saber. Não, eu acho que assim, quando você tá começando a usar os iluminadores, a gente tem que procurar aquilo que tem certeza que vai dar certo. É igual blush, né? Se você pega e compra um blush que é muito forte, você vai errar sempre. Porque você vai pesar a mão, você não sabe aplicar ainda. Então assim, quando você tá começando, você quer um iluminador, você vai no champanhe. Você vai naquele... Você tem certeza que vai ser legal pra sua pele. Depois, quando você souber aplicar legal, souber o lugar que aplica, souber como fica bom na sua pele, aí você vai testando esses mais ousados. Às vezes até você consegue fazer o da Nars ficar bom, funcionar na sua pele. Mas é tudo assim, treino, tudo treino. Então, como você tá começando, vamos procurar um champanhe. Que você sabe, ah, esse eu tenho certeza que vai ser uou pra minha pele. Não vou errar. Mas aí depois, com o tempo, você vai testando, treinando, treinando. Aí você pode cuidar as cores, você vai pra onde você quiser. Porque, né, quem disse que tem que ser desse jeito? É, você tem que usar o que você se sente bem, né? Sempre. Tem vezes você quer um daquele, você compra aquele. É só. E vai funcionar. É só você aprender o jeito certo de usar ele. E assim, pra gente terminar o vídeo, vamos falar de dois iluminadores que são muito famosos? Que é o Sunbe. Vamos. E o High Beam da Benefit. E aí tem aqueles da Yes, que também são super famosos, né? Que fez mais ou menos assim. E eu tenho aqui o da Intense. Vamos fazer. O que você acha deles? Primeiro, eu, Maraísa, prefiro em pó. Não sei porque eu prefiro em pó. Até blush. Eu não gosto muito de blush em creme, mas eu gosto mais do pó mais fácil. Mas o que eu acho? Eu acho... O Boticário veio depois, né? É, o Boticário. É, mas eu acho que esse aqui veio primeiro e todo mundo copiou depois, né? Então, assim... Esse daqui, ele dá. Dá? Dá pra usar. Ele é champanhezinho. Mas assim, eu prefiro o Sunbe. Ele é bem discreto, é bem legal. Eu acho que o problema do iluminador em creme é que se você não aplicar com batidinha, ele tira mais cara. E tem que ter paciência. Eu acho assim, que... Como é muito famoso, acho que muita gente compra. E às vezes até não gosta depois. Porque não testou, não soube aplicar, não sei o quê. Então, às vezes até um creme é mais fácil do que o líquido. Que você tem que ter uma paciência. Ó, esse é o Sunbeam. Da Benefit, ó. Que também funciona muito bem pra de dois tipos de pele. Achei lindo, eu acho lindo. Então, eu prefiro ele. É. Tá vendo? Ele é muito fácil. Ó, tá bem delicado. Tá. Esse não tem erro, né? Não tem como passar demais. Não, é aquele que... Putz, ele é... Você não... Você pode... É, você pode errar que você tá bonita. É, só não tirar a maquiagem que tá embaixo. Calma, né? Com cuidado. É. Agora é o Hybin. Que é o mais claro. Aqui embaixo. Que na pele. Olha, olha o Kinka. Olha, não tem problema. Mas na dela tem que ter muito cuidado na hora de passar. Entendeu? Se você for esfumar... Aí esfuma bem, Maraísa. Minha filha, muito. Ó, mas aí você já teve que tirar bastante do excesso. E ele dura uma vida, né? Duraria uma vida. Mas assim, mesmo assim... Pro meu gosto, ele tá com fundo branco. Mesmo esfumando uma vida. E agora vamos ver o da Intense, do Boticário. Que é uma opção super mais baratinha. Bem mais líquido, né? É, ele é mais... Aqui embaixo. Espera aí. Aqui. Vai. Esse é o do Boticário. Ó, a mesma coisa. Pra pele clara funciona melhor do que pra pele morena. Entendeu? Mas ele funcionaria mais do que o High. Que ele é mais líquido. Que ele é mais líquido. Então, ó. Ele fica bem mais delicado. Mas mesmo assim, o Sambin, pra mim, é o melhor. Desses líquidos que nós testamos, o Sambin, pra mim, é o melhor que pra pele negra. Então, se você tivesse aqui investindo num iluminador que é certeza de funcionar na pele negra, morena... Qual que você investiria? Qual você indicaria? What's up? What's up? What's up? Ele é lindo. Ele é lindo. Ele é um investimento. Eu gosto de falar essa palavra, gente. Que nem base. Ele é um investimento. Porque vai durar muito tempo. E assim, você pode... Nossa, gente. Ele fica bom com a pele. É uma coisa que você tem certeza. Ele é uma cor coringa. Entendeu? E se fosse uma marca mais baratinha? Uma marca mais baratinha. Deixa o que a gente não tem mostrado aqui. Eu penso no... Sabe aqueles blushes? Tipo o Mineralize, mas eu não sei se é. O da... Quem disse Berenice? Eles são minerais? Eu não sei se eles são minerais de verdade. Eles não têm. Mas eu não tenho nenhum muito claro. Tá, mas eles são assim, ó. Desse jeitinho. É. Eles são... É... Tem brilhinhos. Então, tem uma cor... Eu não lembro o nome. Mas, assim... Super dá. É, que ele fica rosado. Não, tá. Tem uma cor dele que é uma... Que super... Tipo... Fica a marca mais clara, né? É. Entendeu? Então, assim... Baratinho eu acho que quem disse Berenice... Ou... É. Não, acho que só ele que eu tenho... Você pode, eu acho que, procurar qualquer sombra que seja muito brilho e pouco pigmento branco, sabe? Igual. É, sombra que tem brilho... Igual... Essa da Mary Kay eu achei divina. São as minerais. Geralmente sombra mineral. Sombra mineral. Tudo que é mineral eu acho que é mais fácil. É, porque ela não tem cor. Essa tá conseguindo abrir ali. Essa daqui da Mary Kay... A gente mostrou a da MAC e a da Mary Kay, ó. Ela é maravilhosa. Essa daqui. É a última tom aqui. Vai nesse daqui que é perfeito. Aliás, esse daqui, pros olhos, você compra, você usa no olho, você usa no gosto. Nossa, eu uso, faço maquiagem e aí... Ele é lindo. Todo mundo perguntando o que eu tô usando. Ele é lindo. Então, assim, eu acho que compensa. Entendeu? Então, eu acho que, pô, você complicatá-lo. Então é isso, né? Eu acho que a menina pode procurar uma sombra mineral, né? Uma coisa que é pura e brilha se ela não puder investir no iluminador. A sombra, eu acho que é... Você é mais barato, eu uso em dois lugares ao mesmo tempo, então... É verdade. E é pra usar. É menor o pote, então se você não gostar, não vai ser, tipo, um mega investimento, né? É, que nem o WhatsApp é um mega investimento, tá, gente? Então, ainda bem que isso, a furraça chegou no Brasil, então dá pra você testar. Testar, é. Por favor, é, mais fácil, dá pra testar. Quem... É, mas não chega em todos os lugares, né? É, mas quem mora aqui em São Paulo, quem pode vir, né? No Rio, eu acho interessante testar na loja. E às vezes, se você gosta de comprar maquiagem, às vezes tem umas promoções que vem um brinde desse do WhatsApp. Eu já vi umas duas vezes que vem um WhatsApp pequenininho, que também dura uma eternidade. Começa por aí. Às vezes você pode comprar outra coisa e ganhou o brinde, pronto. Mais fácil. Então, acho assim, comece pelo... Compreendo uma sombra, talvez, que sirva como iluminador, se você ainda não sabe, não tem certeza, aí depois você vai investir no iluminador, mas... Um champanhe, talvez, pro nosso tom de pele. Acho ótimo. Então é isso, né? Espero que tenham gostado. Isso, não esqueçam de visitar o blog da Maraísa, que é o Beleza Interior, pra mais dicas e tutoriais de maquiagem e cabelo de pele negra, né? Cabelo, cabelo. Muito cabelo, gente. Então é isso. Um beijo e até a próxima. Tchau.